Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade, vou tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento, vou tentando ser feliz Mas eu te amo, amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo, amo É uma barra essa casa sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim Esse amor que me tortura, que me deixa louco Me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho, o vento da vidraça e a solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Te amo Por isso Deus me livre e ficará você de novo Te amo Te amo Nem te ouvir, nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre e ficará você de novo Mas eu te amo Mas eu te ouvir, nem te ouvir, nem te ouvir Nem te ouvir, nem te ouvir Melhor continuar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo